Eu lembro que uma vez eu passei um grande desafio na Francisca, que era o seguinte, eu queria vender, era mês de agosto, e as pessoas que são do comércio vão entender, a gente tem um ditado bobo que fala assim, agosto é o mês de desgosto, agosto ninguém vende nada, agosto é muito grande, vender, bater meta em agosto é muito difícil, então já tem essa cultura aí dentro do mercado. E aí eu ficava olhando, poxa, mas como é que as outras datas vendem? Como é que eu vendo no Black Friday? Como é que eu vendia Dia das Mães? Como é que eu vendia em outras datas? Falei, bem, essas datas vendem porque a gente cria um evento para essas datas. Então eu vou, e eu faço aniversário em agosto, eu sou leonina, eu falei, ah, então vou fazer o aniversário da chefe. E eu repliquei uma estrutura, né, dentro desse aniversário da chefe, porque como é que acontecia lá no meu gráfico do Analytics, né? Vinha assim, venda Dia das Mães, bum, vendia, vendia Dia dos Namorados, bum, vendia, vendia, dia Black Friday, Natal, Ano Novo. Era assim, os picos, né, de venda. Falei, poxa, mas eu não quero ter pico de venda só quando o mercado manda. Eu quero criar os meus picos de vendas. E aí foi onde surgiu o método, foi entender que o cliente compra pela oferta. E a oferta, pelo evento, né, por quando você gera o desejo nele. E aí eu criei o aniversário da chefe, e naquele ano o aniversário da chefe vendeu mais que a Black Friday. E aí eu criei toda uma estrutura da metodologia que é pautada na estratégia de vender o seu produto, trazendo grandes picos de audiência e de venda para o seu produto, independente das datas comemorativas que existem no mercado. Porque existem as datas do mercado, só que você é empreendedor, você também pode criar a sua data especial. Você pode criar o seu motivo para o cliente comprar. O cliente compra por necessidade, mas o cliente compra principalmente porque você dá um motivo para ele comprar de você.